Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir na Bíblia, nesta manhã, no livro de 1ª Reis, capítulo 12, Deus colocou uma palavra no meu coração, no meu espírito, no meu ser, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra bastante objetiva, e antes de fazer a leitura, eu agradeço o pastor Aronco, ele não está presente, mas agradeço o pastor Aronco e toda a sua família pela oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus, o pastor Sérgio, o pastor João, todos os companheiros do Pedro, todos os presbídeos e pastores que aqui estamos para aprender a palavra do Senhor. No livro de 1ª Reis, capítulo 12, sentado, como você se conta, nós vamos ler a partir do versículo 1. E foi Roboão para Siquei, porque todo Israel veio a Siquei para o fazer rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de reparte, estando ainda no Egito, porque fugiram de diante de Salomão e habitava Jeroboão no Egito. E enviaram-no e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo, Teu pai agravou o vosso julgo, agora, pois, alivio a tua dura servidão de teu pai, e o seu pesado julgo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse, Ítimos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. Aí nós vamos, depois, observando alguns outros versículos deste mesmo capítulo. Mas eu gostaria de trabalhar, de parte do tema das frutas de leitura bíblica, e também de pesquisas e leitura. Eu gostaria de trabalhar no tema, eu acho muito importante, é permanecendo humilde e educável no ministério. Você pode repetir comigo? Permanecer humilde e educável no ministério. Só vocês agora. Permanecer humilde e educável no ministério. Mais uma vez. Permanecer humilde e educável no ministério. Isso, permanecendo humilde e educável no ministério. Vamos trabalhar em definições de humildade e educável no ministério. Eu creio que são assuntos que já estamos familiarizados. Mas eu gostaria de ir daquilo que Deus foi colocando no meu coração a partir deste texto. Roboão, filho de Salomão. Salomão, um dos homens mais sábios. E que já viveu. Ele foi uma pessoa capacitada pelo Senhor. E Roboão, ele assume o reino do lugar de seu pai. E ele tinha 41 anos de idade quando assume o reinado. Em 2 Coróicas 12, verso 13. Portanto, ele era um rei jovem ou um jovem rei. E já no início do seu reinado, este novo monarca, ele precisa lidar com as reivindicações, e os tributos que foram pagados durante a monarquia de Salomão, eles foram pesados. Eles foram pesados. Ou seja, os tributos, os impostos, ou os trabalhos que eram forçados. Essa possibilidade. Em 2 Coróicas 10, 18, depois que acontece a situação, aí nós vemos Roboão enviando um representante, que era responsável pelos tributos, e o reino de Israel então mata ele, e a situação tomou outro caminho. Então, eles, Roboão, ele já precisa lidar com essa pressão, é no início do seu reinado. E, diante do pedido do povo, a atitude de Roboão, ela foi muito sensata, ele foi prudente. Quando veio Jeroboão, que estava no Egito, que sabe da morte de Salomão, ele veio, ele veio, o povo reúne-se com ele, eles vêm tomar Roboão para falar da situação dos pesados tributos. E, quando Roboão, ele recebe esse pedido do povo, a atitude dele foi sensata. No versículo 5, diz que a resposta de Roboão, ídimos e, após três dias, voltai a mim. Foi sensata. Ele foi prudente. E, nós aprendemos, através desta atitude de Roboão, que, sempre, ao assumirmos um cargo de responsabilidade no reino de Deus, seja ele qual for, seja ele qual for, sempre existe uma preocupação na mente do obreiro, sempre existe uma preocupação na mente do ser humano. é procurar agradar as pessoas às quais ele estará trabalhando junto. Essa é uma das preocupações primeiras. É ser aceito de imediato. Ele vai, assume uma responsabilidade, existe uma expectativa, e uma das preocupações primeiras é como agradar agradar as pessoas e como que as pessoas podem receber-me imediatamente. Todavia, é importante que nós compreendamos que, em alguns momentos, o desejo de agradar todas as pessoas podem levar ao erro. Esse desejo de agradar todas as pessoas e de ser aceito imediatamente, isso pode levar ao erro. Porque aqueles que estão no exercício de alguma responsabilidade do reino e de Deus, nós precisamos avaliar a situação que chega até nós de forma imparcial, sem imparcialidade. Não é preciso avaliar, é preciso averiguar. E Roboão, ele tem esse cuidado. Eles vêm, fazem o pedido, o povo de Jeroboão, e ele pede, então, três dias para que ele averigüe a situação e qual resposta ele daria ao povo. Roboão, ele pediu um tempo para pensar e para decidir a questão. Porque os efeitos de uma decisão, elas precisam ser pensadas a curto, médio e longo prazo. Não é porque as pessoas já chegaram, interessante isso, ele estava, havia essa pressão e eles fizeram o pedido e ele já tomava uma decisão imediatamente. Então, ele sabe que ele precisa parar e pensar porque a sua decisão tem que ter essa visão a curto, médio e longo prazo. E, depois de pedir um prazo de três dias para pensar, o seguinte passo de Roboão também continua sendo muito interessante. o seguinte passo foi consultar os anciãos, os homens maduros que fizeram parte do conselho de seu pai Salomão. Está no versículo de 1,6. Tomou e roubou o conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando ele ainda vivia dizendo como aconselhar-se que se responda a este povo. veja, ele pede tempo para não responder precipitadamente, depois ele reúne-se, ele se reúne com os conselheiros, com os anciãos que estiveram no conselho de seu pai Salomão, duas atitudes que são impressionantes e o aprendizado que podemos extrair até o momento é que sendo jovem roubou ele tem ao seu lado líderes que são homens idosos e experientes. Ele é jovem mas tem ao seu lado estes homens idosos e experientes que poderão ajudá-lo nas questões que ele estava enfrentando. E a impressão que nós temos é que roubou ele estava na direção certa. Ele estava na direção certa porque ele pediu o conselho dos anciãos. Tempo e foi pedido o conselho no versículo 7 e os anciãos responderam para roubou e eles lhe disseram se hoje te tornares servos desse povo e os servires e atentando falares palavras bobas eles farão teus servos para sempre. No conselho que os anciãos dão os idosos dão para o jovem rei roboão nós encontramos princípios de uma liderança que se preocupa em servir. Uma liderança servidora porque liderar significa servir. E a atitude de roubou ao assumir o reinado não deveria ser uma postura dominadora mas ele deveria ter uma postura servidora em relação ao povo que ele deveria ser alguém que estivesse disposto a pôr os interesses do povo antes dos próprios interesses. Ele deveria ter através do conselho dos anciãos servir a todos e não a preocupação em ser servido. ele deveria ter a mentalidade de dar a vida em favor do povo e não explorar aqueles que vinham a dele. Essa é a grande revolução gerada por uma liderança que se preocupa em servir o próximo. E nós encontramos em Marcos capítulo 10 versículo 45 o nosso modelo de liderança que é o Senhor Jesus. Marcos capítulo 10 versículo 45 Jesus é o modelo ele é o padrão está escrito porque o filho do homem também não veio para ser servido mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vejam Jesus é o Deus encarnado é o Senhor que veio não para ser servido mas ele veio para servir e ele vem para dar este deve ser o modelo seguido por todos aqueles que estão exercendo qualquer tipo de liderança servir e dar foi isso que Jesus ele realizou e o conselho dos anciãos para Roboão era justamente isso se ele servisse o povo porque o texto que nós fizemos a leitura eles dizem que os tributos foram pesados mas mesmo os tributos sendo pesados eles serviam a Salomão e se Roboão ouvisse o que o povo estava dizendo é claro que eles continuariam servindo servindo a Roboão mas ele não estava familiarizado com este assunto de ser um rei que serve ao povo a ideia dele é que ele deveria ser servido e não servir mas o modelo para todos nós é Jesus e Jesus sendo Deus ele vem para servir e dar a sua vida para nos resgatar um outro texto muito interessante se encontra em Lucas eu vou citar a referência já estou fazendo a leitura Lucas capítulo 22 versículo 24 a 27 eu vou fazendo a leitura e ele disse os três os gentios dominam sobre eles e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores mas não sereis vós assim antes o maior entre vós seja como o menor e que governa como quem serve pois qual é maior quem está à mesa ou quem serve porventura não é quem está à mesa eu porém entre vós sou como aquele que serve vejam o exemplo de Jesus no mundo as pessoas procuram dominar sobre o outro mas Jesus ele está dizendo que entre os seus ele é aquele que veio para servir e essa deve ser exatamente a postura de todos nós como obreiros da casa do senhor uma preocupação de servir de servir ao povo porque Jesus é o nosso modelo Jesus é o nosso padrão ok irmãos tudo bem tudo bem essa daqui maravilha então vamos seguir adiante olha o segundo o segundo aspecto do conselho dos anciãos para roboão é que ele falasse boas palavras para para o povo diga para eles boas palavras no versículo de número 7 se lhe falarem boas palavras todos os dias eles serão meus servos essas boas palavras elas não tem a ver com aquilo que o povo quer ouvir essas boas palavras elas tem a ver com a questão da justiça porque quando se assumem posições de responsabilidades maiores eu vou repetir uma das preocupações primeiras é ser aceito por todos é que todos nos aceitem essa é uma preocupação primeira e quando os anciãos dizem fale boas palavras não é que devia ele deveria dizer o que o povo queria ouvir mas ele deveria falar a palavra de justiça ele deveria agir com retidão e com equidade porque nem sempre aquilo que o povo ele quer ou o que o povo pensa nem sempre é o melhor na realidade aquele que está em posição de responsabilidade ele tem uma visão mais ampla ele tem uma visão que alcança um pouco mais e essa visão que alcança um pouco mais por dizer boas palavras são palavras de justiça geralmente talvez você já viveu isso ou se não viveu um dia talvez viverá geralmente quando um grupo procura o seu coordenador para fazer uma solicitação na maioria dos casos o grupo visa apenas o melhor para o seu próprio grupo não é assim? via de regra é um departamento que procura sua liderança o seu coordenador porque ele busca o melhor para o grupo ele busca o melhor para o departamento e antes desta liderança atender o pedido deste grupo será necessário avaliar as consequências e as implicações para os demais grupos e para o trabalho como um todo eu vou usar aqui um texto de 2 Coríntios as ofertas das igrejas da Caia que enviou para as igrejas da Macedônia porque a ideia que eles tinham é aonde havia poucos recursos as igrejas que tinham mais elas enviam recursos financeiros e ajudavam aquelas que tinham menos recursos porque tinham uma visão mais ampla então antes de responder e beneficiar a determinado grupo é preciso ter essa visão se essa decisão que pretende se tomar ela vai beneficiar os outros grupos e vai beneficiar o trabalho como um todo e não só aquele grupo porque existem algumas outras necessidades e talvez o grupo não tenha o conhecimento mas aqueles que estão em liderança eu acho que nós que estamos em liderança e nós que somos liderados precisamos ter essa compreensão porque existem outras necessidades que talvez nós não tenhamos o conhecimento e por não termos o conhecimento podemos fazer reivindicações e querer que o nosso pedido seja atendido no tempo hábil que nós apresentamos a solicitação e se aquela solicitação ela não é atendida em tempo hábil algumas pessoas se tristecem elas elas se fecham elas se angustiam você já passou por isso alguma vez quem já passou por isso quem não passou por isso faz um pedido e o pedido não é atendido o coordenador do departamento ele se entristece e se não tomar cuidado com essa tristeza ela se torna uma raiz de amargura isso pode contaminar muitas pessoas mas aquele que está em posição de responsabilidade ele tem uma visão não apenas do departamento ele tem uma visão de todos os grupos ele tem a visão como um todo e na ânsia no anemo de procurar agradar a grupos específicos muitos líderes eles comprometem a saúde espiritual até mesmo do rebanho do senhor ele compromete as questões administrativas porque ele toma a decisão para beneficiar apenas um departamento e isso pode trazer um certo desconforto e lendo a palavra de Deus e estudando eu aprendo algumas lições que nós podemos ter ao longo da nossa caminhada que nós podemos evitar alguns transtornos nessa carreira cristã partindo de João capítulo 2 versículo 1 versículo 11 e algumas outras referências que o tempo não nos permite fazer a citação ali em João capítulo 2 havia uma necessidade a festa uma festa de casamento durava naqueles dias sete dias acabou o vinho e quando acabava o vinho uma festa de casamento era algo extremamente constrangedor para a família era algo vergonhoso Jesus foi convidado para a festa com seus discípulos Maria também estava ali na festa e chegou ao conhecimento de Maria que havia acabado o vinho o vinho na festa uma situação extremamente constrangedora e ela sabendo de tudo aquilo que Deus já havia falado a respeito de Jesus o Cristo o Messias o Salvador o Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo ela leva essa situação até Jesus e diz acabou o vinho Jesus está numa festa uma situação constrangedora para a família é uma pressão e Jesus ele está diante dessa situação mas o que é o que é lindo o que é lindo na pessoa de Jesus e que pode ser vivido também por cada um de nós é que naquele momento Jesus ele não foi dirigido pelas pressões havia uma pressão mas Jesus ele não se deixa dirigir por elas e aquela pressão que havia ela era uma necessidade brincadeira era uma necessidade mas Jesus ele não segue as pressões humanas e todos nós vivemos debaixo de pressão e nós precisamos seguir o modelo de Jesus e não ceder as pressões humanas mesmo que as necessidades elas sejam verdadeiras outra lição que podemos extrair é que Jesus ele procura relacionar os problemas a uma correta compreensão da vontade de Deus quando ele diz mulher ainda não é chegada a minha hora não é um desrespeito mulher é um termo senhora ele não estava desrespeitando mas ele relaciona todas as circunstâncias e os problemas a vontade de Deus porque ele veio para realizar a vontade de Deus e chegarão problemas até nós pedidos e solicitações e pressões que são verdadeiras mas nós precisamos ter o discernimento de qual é a vontade de Deus para aquela circunstância porque a vontade de Deus ela é boa ela é perfeita e ela é agradável e a terceira lição que eu aprendo é que nós como Jesus precisamos tratar os assuntos no nível mais profundo do que as pessoas que nos procuram elas podem imaginar eles trazem um problema mas tratar no nível mais mais profundo talvez ele esteja no superficial mas porque você não segue a pressão e conhece a vontade de Deus você mergulha no mais profundo em Deus e no problema que a pessoa está vivendo para trazer a solução para aquele problema acabou o vinho você sabe acontece o milagre Jesus transforma e ali ele principia os seus milagres e os seus discípulos eles vêm a crer no Senhor Jesus Cristo porque se a pessoa trouxer um problema e o problema ficar do mesmo tamanho ou se trouxer um problema e nós agravamos o problema aí complicou todas as coisas se ele trouxe o problema até você e você é um homem de Deus uma mulher de Deus um nemias está trabalhando a serviço do reino de Deus nós não iremos agravar o problema nós buscaremos em Deus a solução para o problema e nós vamos no profundo lema de Atos capítulo 3 aquele homem que estava sentado a porta formosa estava pedindo ajuda ele estava pedindo dinheiro mas Pedro e João eles viram uma necessidade mais profunda naquele homem porque o dinheiro que ele recebesse daria apenas para fazer a refeição da tarde e da noite e no outro dia ele precisaria está pedindo ele novamente eles vão no profundo e dizem não temos ouro não temos prato mas o que temos te damos em nome de Jesus levanta e anda pega tua cama e agora você pode trabalhar e comer do suor do seu rosto em nome do Senhor Jesus aleluia eles viram uma necessidade muito mais profunda nós não podemos ceder as pressões nós temos o caso de Saúl Saúl ele não aumentou a pressão Deus havia dado uma ordem destrói completamente outros amalequitas mas ele poupou a gague e o melhor do rebanho e aí depois Saúl fala você sabe o texto aí a resposta dele é porque eu temi o povo eu temi o povo e naquele momento ele perde o seu reinar e Deus busca um outro melhor que no caso foi Davi o homem segundo o coração do Senhor porque ele não soube lidar com a pressão haverá pressão irmão haverá pressão mas a graça de Deus nos ajuda a gente a graça de Deus nos capacita aleluia é preciso ter uma visão mais ampla aleluia glória a Deus e no versículo 9 do capítulo 12 nós encontramos o processo do declínio de Roboão e é a partir desse ponto do versículo 8 e do versículo 9 que nós vemos as insensatez e a arrogância deste jovem vem se manifestando ele simplesmente despreza o conselho que os sábios lhe haviam dado ele se voltou para o conselho que havia sido dado pelos conselheiros mais jovens versículo 8 9 porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve o conselho com os jovens que haviam crescido com ele que estavam diante dele ele pergunta o que os jovens aconselham naquele problema e os jovens deram o conselho os jovens aconselharam Roboão era um jovem líder os jovens o aconselham não há nenhum problema nisso não há nenhum problema ele ouviu os anciãos ele ouviu os jovens que cresceram com ele não é porque eles eram jovens que eles eram insensíveis e insensatos não nós temos José que com 30 anos de idade ele se torna a segunda pessoa no Egito e ele era jovem ele era jovem nem todo o conselho que vem de um jovem é um conselho insensato insensivo porque ele é jovem eu me lembro de uma ocasião que fomos aconselhar uma família e eles se recusaram a ouvir o conselho porque disseram que era muito jovem eu posso levar algo nós não vamos ouvir o senhor porque o senhor é muito jovem para nos aconselhar nós precisamos de um conselho de uma pessoa que já tenha pelo menos as cães brancas e daqueles dias eu não tinha cabelo branco os cabelos eram pretos e aí eles não quiseram o conselho eu falei mas não nós não nós não nós não queremos ouvir o conselho do senhor não é porque é jovem que os conselhos são são conselhos errados não é não é isso porque nós nós encontramos muitos jovens de cabelos pretos ou jovens em idade mas são viajados no mundo do espírito tem experiência com Deus e a maturidade ela não está relacionada à idade a maturidade está relacionada mais à questão de caráter é mais à questão de caráter bom o conselho dos jovens foi dado o conselho dos anciãos é desprezado mas isso também não significa que todo conselho de um idoso é bom ok gente não é porque todo mundo tem cabelo branco ou já tem setenta anos de idade que todo conselho é bom porque ele é de idade ele é um idoso ele é um ancião não se você for ler o capítulo 13 o capítulo 13 o versículo 1 ao versículo número 22 no capítulo 13 inteiro você vai encontrar um velho profeta que dá um conselho para o homem de Deus que profetiza contra o altar de Betel e o homem velho diz que um anjo apareceu para ele e falou que o homem de Deus deveria voltar e ir para a casa dele e aí você vai ver que aquele homem de Deus ele morre ele foi ferido por um leão então nem todo conselho de um idoso também é um conselho correto é o ideal para as circunstâncias os idosos também falham na análise dos fatos o que nós precisamos sempre irmãos o que nós precisamos sempre é ponderar sobre aquilo que nós estamos escutando ponder o ancião os jovens você ouve você pondera você leva em conta a fonte que está lhe dando o conselho ponderou levou em conta a fonte a fonte que está lidando o conselho o mentor quem está exercendo o papel da mentoria depois você compara com as escrituras sagradas porque essa é a regra de fé prática e conduta esta é a infalível e derrante palavra de Deus depois de comparar com as escrituras você busca a Deus em oração ore ao Senhor para qual ação deverá ser executada mas parece que o processo é muito longo mas é um processo menos doloroso e é onde nós podemos experimentar a boa perfeita agradável vontade de Deus porque estamos rodeados de pessoas e muitas pessoas nos aconselham mas é necessário não vou atrapalhar os ouvidos a tudo aquilo que estão dizendo não vou fechar os ouvidos não vamos ponderar vamos ouvir roboão não quis ouvir o povo ele não quis ouvir o povo então vamos ouvir o que eles estão dizendo vamos ponderar se você leia o capítulo 12 eu li revi e não encontrei nenhum momento roboão orando a Deus depois depois você venha na sua casa se você encontrar você manda um e-mail para mim passou o seu leio e não viu eu vou pedir perdão mas eu não vi momento algum roboão orando ao senhor para a decisão que ele estava prestes a tomar então cuidado gente quantos estão entendendo digam amém cuidado vamos ponderar vamos ouvir vamos analisar a fonte que está nos dando conselhos hoje quem está dando conselho a respeito de família são psicólogos e pedagogos que são homens que estão com suas famílias destruídas que são os grandes formadores de opiniões de massa homens que não agregam nada a família são quem estão aconselhando ele pode ser um profissional e se formou estudou mas o que ele menciona confronta com as escrituras os apóstolos disseram mais embora obedecer a Deus que aos homens eu estava ouvindo esses dias uma professora da PUC da grande faculdade do Brasil ela falando de um novo modelo familiar o novo modelo familiar que ela estraguecido e esse novo modelo familiar é que os cônjuges eles continuam casados mas eles moram em casas diferentes eles continuam tendo suas vidas vivem independente um do outro e se reúnem quando sentem saudade um do outro e a pergunta que a repórter fez e os filhos como ficam os filhos PUC a faculdade tem princípios cristãos e os filhos como que fica essa professora disse quando chegaram o divórcio é menos traumático porque eles já se acostumaram a ficar na casa do pai e a ficar na casa da mãe quando chegam o divórcio os filhos não sofrem são os formadores de opinião de massa os conselhos que são dados para a sociedade e nós precisamos ouvir analisar a fonte quem está dando conselho quem está dando conselho não é porque é jovem não é porque é novo mas a fonte irmão tem gente que vai pedir conselho para uma pessoa que está pior do que ele irmão ele vai pedir conselho para um igual no sentido que aquela pessoa ele vai pedir um conselho olha o que você acha o dadismo e aí o outro não é de sinistra o que você acha o dadismo não o dadismo ele vai pedir conselho para o igual para o par ele vai pedir conselho para alguém que está com problema no casamento alguém que está pensando em divórcio separação ele vai o que você acha na minha relação porque essa pessoa ela já está com problema no casamento ela está decepcionada com a relação que ela viva ela vai dar o que ela tem o que ela tem amargura ressentimento âncora ela não vai dar cristalina a palavra de Deus porque ela não consegue separar sentimentos pessoais da fé que ela vive e ela vai liberar sentimentos misturados com palavra e vai gerar morte porque tudo que vem de sentimentos da carne ele gera morte mas aquilo que vem da palavra gera vida por isso nós precisamos ser criteriosos nos conselhos que ouvimos de quem ouvimos e depois de ouvir é Paulo que falou nós vamos examinar nas escrituras se realmente o que foi dito é dessa forma e se for dessa forma nós mergulhamos em Deus em nome de Jesus mas se não for o conselho dado pelas escrituras e orientado pelo Espírito Santo nós amassamos e literalmente nós jogaremos na lata de lixo nosso coração não é lata de lixo nosso coração é o templo do Espírito Santo de Deus temos que ser criteriosos temos que tomar muito conselho eu já encerro é muito bom nós temos do nosso lado é muito bom nós temos do nosso lado esse equilíbrio os idosos e os jovens os idosos e os jovens todos nós precisamos ter ao nosso lado essa equipe com formação e características as mais diversas dessa forma poderá ter opinião opiniões que contemplam o mesmo problema e a alternativa de soluções por vários anos distintos isso é vantajoso isso abençoa o nosso ministério o pedido do povo que chegou até Roboão ele não foi atendido ele não atende o pedido do povo ele se recusa a ouvir o povo ele fechou os seus ouvidos e diante dessa recusa de ouvir o povo ele seguiu o conselho dos anciãos que era um bom conselho você sabe o que acontece o reino ele é dividido duas ideias você sabe a história o fato trágico da história do povo de Deus porque Roboão ele tinha um conceito distorcido de liderança para ele liderar é exercer opressão é explorar os dominados esse era o conceito que ele tinha mas irmãos o conceito bíblico de Gênesis ao Apocalipse de exercer responsabilidades e liderança é servir o outro em amor é abençoar a vida da outra pessoa e você vai ver aqui no mesmo capítulo a história de Jeroboão que é um servo que fica com as outras dez tribos também é interessante que Jeroboão ele ouve a profecia daquilo que Deus tinha para a sua própria vida tinha para a vida dele Deus fala com ele através de Semaías fala com ele o que Deus pretende deste homem ele sabia qual era o plano de Deus para a sua vida e mesmo sabendo qual era o propósito de Deus ele desobedece ao Senhor mesmo com muita clareza o que Deus esperava dele ele faz a sua própria escolha ele segue o seu próprio caminho se ele honrasse a Deus como Davi ele era servo Deus abençoaria as dez tribos mas depois que ele assume as dez tribos que ele se torna o monarca ali das tribos do norte então ele se revela quem ele é ele revela de fato quem ele é ele começa então a fazer coisa abominável em Israel você conhece a história ele coloca dois pizzer o dano o trimetel tudo para impedir que o povo fosse até ajudar e o coração do povo para Jerusalém voltaria para Roboão então ele começa a manipular o povo a levantar altares e dizer que aqueles eram os deuses o Deus que deveria ser adorado eu vou aqui quero finalizar para nós orarmos com a sociedade nos dar aviso tanto Roboão como Jeroboão fizeram o que era bom para si mesmo e não o que era útil para o povo Roboão ele foi severo e não ouviu o que o povo dizia Jeroboão estabeleceu lugares novos adoração para evitar que o povo viajasse para Jerusalém ambos sofreram prejuízos provocados pelas suas próprias ações do que se queixa o homem dos seus próprios pecados diz o profeta eles sofrem prejuízos daquilo que eles mesmo provocaram Roboão com toda a sua postura insensível e arrogante ele produz a divisão do reino Jeroboão ele afasta o povo de Deus através da idolatria e de sacerdotes que ele vai levantando a seu bel prazer os que tomam decisões somente pensando no seu próprio benefício trazem prejuízos para si eu vou repetir irmãos os que tomam decisões somente pensando em seu próprio benefício trazem prejuízos para si mesmo eles perdem mais do que se tivessem mantido os outros adiante das suas próprias necessidades e o conselho de Deus desta manhã na véspera da nossa escola bíblica mantenha-se humilde e educável no mistério permaneça humilde permaneça educável permaneça aprendendo do Senhor permaneça nos pés de Jesus Cristo de Nazaré servindo a Deus com fidelidade e com integridade que possamos debaixo da graça do sangue e no poder da ressurreição de Jesus fazemos a diferença nesta geração que necessita de homens de Deus de mulheres de Deus que sejam um referencial para uma outra geração que está se levantando que precisam olhar para alguém precisam de um referencial de homens de Deus um referencial de mulher de Deus que os nossos filhos que os nossos jovens que os nossos adolescentes que os nossos juniores eles possam olhar para nós e seguir os nossos caminhos e dizerem os nossos pastores a nossa liderança eles são homens de Deus as irmãs do circo de oração os nossos coordenadores eles são homens íntegros eles são homens de Deus eles exalam Deus eles exalam a doutrina de Jesus Cristo de Nazaré o conselho deles é saudável o conselho deles está impregnado na palavra de Deus aleluia eles não querem o nosso mal eles querem o nosso bem aleluia ainda que o bem que queremos não seja compreendido por aqueles a quem aconselhamos quantas vezes as pessoas vêm até nós em busca de um conselho e elas saem nos odiando quem já passou por isso? ainda não não é? vamos tem gente que eu conheço que não quer viver nem pintado de ouro tem gente que não quer viver nem pintado de ouro porque vem pedir um conselho e você não pode dizer outra coisa a não ser o que está na palavra quem tem a palavra fale a palavra e quem tem sonhos e palha fala sonhos e palha e você diz você precisa mudar de vida porque Deus não abençoará sua vida ele te ama mas não ama a sua prática e a pessoa se levanta e a pessoa te afronta a pessoa te desafia a pessoa levanta o dedo pra você e diz uma série de coisas e a pessoa te evita nós não podemos dizer aquilo que as pessoas querem ouvir nós precisamos dizer aquilo que Deus quer que nossos filhos possam ver nós nossa juventude possa ver nós homens de Deus mulheres de Deus glória a Deus aleluia Paulo diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas amarem os seus maridos e serem boas donas de casa as mulheres mais velhas não só de idade porque tem mulher de cabeça branca tem um de cabeça branca que meus irmãos quando abre a boca pra fala fala pelo amor de Deus só envelhecer o físico se eu estou falando alguma alguma coisa infundada você pode me corrigir porque você conversa com pessoas idosas e a pessoa só dá a boca pra falar o que não convém mas que as nossas irmãs como diz Paulo pra Timóteo nas pastorais as mulheres mais velhas aconselham as mais novas amarem os seus maridos a irmã uma irmã vem pedir conselho pra outra irmã com problema de casamento e a irmã mais velha de casa de igreja falou larga desse homem porque homem é tudo igual eu coloquei a mão na cabeça igual a Manoel e falei Deus diz cara meu Deus quer dizer não é possível a Bíblia diz as mulheres mais novas e se amem o teu marido eu não gosto de cuidar da casa mas as mulheres mais velhas devem ensinar as mães novas seja boa dona de casa em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré quando o teu marido chegar a casa tá limpa a comida tá preparada aleluia bendito seja o nome de Jesus de Nazaré ele pode ajudar a limpar casa e ter o dever de ajudar mas a mulher tem que ser uma boa dona de casa ela trabalha fora mas ajuda em casa e quando os filhos só olham pra mãe diz aleluia os meninos dirão eu quero ser como a mamãe eu quero ser como a mamãe aleluia e os meninos dirão eu quero ser como o papai aleluia eles dirão nossos filhos aleluia nossos filhos dirão o nosso exemplo está influenciando os meus filhos o teu exemplo aleluia cada um prestará conta diante de Deus cada um eu não posso justificar as minhas escolhas e o meu fracasso em nome da vida que você vive mas a maneira que nós vivemos influencia os nossos filhos e você está influenciando os meus filhos se te mostrares fraco no dia da angústia a tua força será pequena levanta-se reanime-se no Senhor em nome de Jesus Cristo seja um homem de Deus seja uma mulher de Deus seja um jovem de Deus porque os meus filhos estão olhando para você e que tipo de homem de Deus você é que tipo de mulher de Deus você é para Adamares é verdade quando ela olha para as irmãs do 5 de oração Adamares vai dizer eu quero ser como aquela irmã onde estão as mulheres que se levantam nessa última hora Adamares vai olhar e dizer eu quero ser pregadora que me ama como Adamares diz papai eu quero ser escritora aleluia amém Deus amém mas ainda eu quero ser pregadora e falar amém filha aonde são jovens que fui e será meu filho aonde são jovens que abraçarão meu Caleb e dirão Caleb nós estamos indo para o céu olhem para mim vamos andar juntos aonde estão esses jovens aonde estão essas pessoas aonde estão os obredos que conhecerão essa nova agência irmão vamos tomar do chá da raiz de Gessé vamos nos fortalecer no Senhor nesta manhã vamos nos enchendo o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré levanta do seu lugar tenha postura de homem de Deus tenha postura de mulher de Deus glória a Deus glória a Deus é uma frouxidão que não tem tamanho não aguento não posso não dá ai 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 meu irmão fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus o nosso Senhor fortalecemos o Senhor e a força do seu poder aleluia glória a Deus salve aleluia glória a Deus salve aleluia 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 quando algum jovem chegar pra nós e falar mal testemunha aquele irmão aleluia mas você pode dizer aleluia olhe para o púlpito aleluia Jesus é ele grande Deus olhe para a liderança da nossa igreja os coordenadores de departamento olhe para a saúde espiritual dos coordenadores do ciclo de oração da concidade das crianças olhe para a saúde espiritual dos professores da escola bíblica dominical eles são pessoas saudáveis muitos podem ser influenciados pela nossa postura de vida e Deus te abençoe meu irmão Deus abençoe a sua vida a sua casa o seu ministério e que você e eu continuemos humildes e educáveis no ministério vamos orar mesmo sentado pai abençoa teus filhos essa manhã mexe-nos com teu Espírito Santo capacita-nos ó Deus da glória a vivermos a tua presença nesta última hora abençoa pai os ouvreiros abençoa o pastor Arouca em Portugal abençoa a Raquel Lucas e Josué abençoa pai a diretoria abençoa o dirigente de congregação abençoa aquela presbíter o diálogo o pastor abençoa nesta manhã pai mexe-nos com teu Espírito Santo